Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o metabolismo do ferro. Por que eu vou falar sobre isso mais uma vez? Porque sempre tem alguém que perguntar qual é o nível de ferro que é considerado ideal. Então lembra no vídeo de anemia eu falei que assim, precisa ter uma ferritina em torno de 100, pelo menos acima de 40 para não ter queda de cabelo e tudo mais. Para o excesso de ferro a gente considera o seguinte, vai precisar fazer alguma intervenção quando estiver acima de mil, mais ou menos. A gente fica muito preocupado quando está mais alto do que isso. Normalmente retina de 600, 800, a gente consegue dar uma melhorada com algumas orientações da dieta. Que orientações são essas? Acho que a principal orientação é usar coisas que quelam ferro. Então para quem tem anemia a gente fala para não tomar café, não tomar chá preto, não tomar leite logo depois da refeição, para quem tem excesso de ferro, essa pode ser uma boa alternativa. Então, e evitar de usar suco de laranja junto, vitamina C, junto com a comida que vai ter ferro. E também uma coisa que eu gosto de recomendar é evitar de misturar tudo que tem ferro na mesma refeição. Então por exemplo, você vai comer tipo uma feijoada, que tem o feijão que tem ferro, a carne que tem ferro, a couve que tem ferro e ainda mexe uma laranjinha. Então isso é uma comida que acaba prejudicando quem tem sobrecarga de ferro. Para que a gente orienta essas pequenas mudanças na dieta? Porque às vezes coisinha pequena já vai fazer com que a sua ferritina volte para um nível que não vai precisar fazer sangria, não vai precisar fazer nada mais grave, nada mais sério e não vai ter nenhuma complicação. E quais são as complicações? Se você perdeu o outro vídeo, então aqui vão as principais complicações. As principais complicações da sobrecarga de ferro são doença hepática, então pode dar cirrose, pode dar doença cardíaca, fica meio duro o coração, ele tem dificuldade de bater por excesso de depósito de ferro. Como que a gente faz esses dois diagnósticos? Através da ressonância, um teste que chama T2 estrela. Nesse teste a gente avalia a quantidade de ferro que tem. Quase todos os pacientes que tem ferritina abaixo de mil não vão ter nada de alterado nesses exames. Pode ter uma sobrecarga leve de ferro no fígado, mas nada muito grave, não vai ter nenhuma complicação mais séria. Outras complicações, se depositar ferro no olho, pode depositar ferro na pele, ficar meio acinzentado, pode depositar ferro no pâncreas, levar diabetes. E aí tem as mutações que a gente tem, costumamente a gente pesquisa, que são as mutações da hemocromatose, mas eventualmente também pode ser uma sobrecarga de ferro por politransfusão. Então, paciente que toma muito sangue, quem tem anemia fosforme, talassemia, quem está em tratamento oncológico, tem um risco aumentado de ter sobrecarga de ferro. Para esses pacientes que não podem tirar sangue, a gente acaba preferindo dar um medicamento. Para os pacientes que podem tirar sangue, a gente faz a sangria, tá bom? Um beijo, até a próxima dúvida, né?